Galera, primeiramente você e seu amigo vão para qualquer lugar do mapa, não precisa ser aqui, você vai chamar seu centro de operações móveis e já tem que estar com um veículo que você vai perder armazenado, no meu caso aqui é o Elege RH8. Você vai entrar no seu veículo, seu amigo vai entrar no banco de passageiro e vocês vão até a bolinha azul do centro de operações móveis e vai dar seta para a direita. Seu amigo vai abrir o menu de pausa, você se aproxima da bolinha, dá seta para a direita e ele vai ser expulso do seu veículo. Quando isso acontecer você vai dar uma ré no veículo. Quando você se afastar o suficiente, você sai do seu veículo e bota seta para baixo e analógico para cima para aparecer a tela de seleção do Franklin. Do jeito que eu estou fazendo aqui. Você fez essa tela? Aperta a bolinha, vai na bolinha azul do centro de operações móveis, coloca a opção para baixo, entrar com amigos e comandos e aperta o botão options. Isso aqui que você vai fazer. Apertou o botão options, saiu do botão options. Estou fazendo aqui galera, o kit inicial, mas você não precisa fazer isso, é só você apertar o botão options. Vai aparecer a tarja preta.